Olá, tudo bem a vocês? Estamos aqui em mais um Betacast mais! Uhul! E hoje a gente tem dois convidados de honra, certo Marcão? Dois! Ó, um é melhor que dois ou dois é melhor que um? Nós vamos descobrir hoje, porque é a primeira vez que tem uma dupla sendo entrevistada no Betacast mais. E não é uma dupla qualquer não, porque aqui a gente escolhe todo mundo a dedo, entendeu? Exatamente. O SUS está morando no nosso coração, porque semana passada a gente trouxe o Marquinhos, né? Marcos da Média, e essa semana a gente trouxe uma galera também da área da saúde. Só que diferente do Marcos, eles estão começando a vida acadêmica agora. Sejam muito bem-vindos, Rafa e Lívia! Olá! Bem-vindos, Rafa e Lívia, lindos, maravilhosos! Obrigada! Obrigado! Bom, para começar as apresentações, já que aqui a gente não apresenta ninguém, vocês vão ter que se apresentar. Só que assim, Lívia apresenta o Rafa e o Rafa apresenta a Lívia, tá? Vocês podem usar a vozinha, vocês podem pensar nas curiosidades que vocês... Porque, gente, eles estudaram juntos. Então, eles vão ter que se apresentar aqui, pensam nas curiosidades, como é que era o dia a dia, para a visão de vocês sobre o outro, para apresentar aí o colega de vocês. Rafael, você começa! É... Eu posso falar em primeira pessoa ou falo em terceira pessoa? Finge que sou a Lívia ou finge que sou eu? Você pode fingir que é a Lívia ou você pode fingir que é você falando da Lívia, você escolhe. Não vou fingir que eu sou a Lívia, porque vai ficar muito perfeito. Aí o pessoal vai querer que eu faça propaganda. Bom, a Lívia tem 21, 22, 21, 21 anos. A Lívia é acadêmica do segundo período de odontologia na FOA, Faculdade de Odontologia de Eraçatuba, Unesp. E o que é mais interessante que a gente pode falar da Lívia? A Lívia fez dois anos de beta, dois anos de pré-vestibular beta, e hoje brilha na Unesp. Isso aí! Nossa! Sorriso com o gato, né? Inclusive, com o gato, é bom? É verdade. Vocês não tiveram essa matéria ainda? Recomendo óculos. Não teve pasta de dente 1? Não, não ganhamos nada ainda, eu tô esperando pra... Primeiro é fio dental. É, porque eu quero saber em que matéria que os dentistas começam a... Exato! Um entre, né? Nove entre dez dentistas. Quem que é o 1 que não recomenda? Você vai? Eu quero saber. Quem é esse 1? Da onde ele veio? Onde morar? Não perca. Com o gato. Com o álcool sem álcool. Pior. Menta ou tutti-frutti. Pois é. Exatamente. Agora, Líbia, sua vez. Rafael, brilhou na sua descrição, né? Verdade, verdade. Agora você, faça o favor de brilhar na vida. Por favor. Um, dois, três e vai. Bom, o Rafael tem... O nome dele é Rafael Guedes. Tem vinte e quatro anos. Vinte e quatro? Vinte e três. Vinte e três, desculpa. Vinte e três anos. Pode falar dezoito também, não tem problema. Ah! É vinte e três anos. Vai entrar pro segundo ano da medicina, da UFMS. Estudou três anos no beta? No beta foram dois. Dois? No beta foram dois. Dois anos no beta. E... Ah, é o CDF da medicina. Certeza. Caramba. Doctor Ray. Eu confio. Que turma, que turma? Trumas sete. 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 Orgulho. Trumas sete. Ele arrasa na Trumas sete. Maior do centro-oeste. Maior do centro-oeste. Verdade, verdade. Caramba. Rapaz, só que a medicina tá forte. Melhor que a UEMS. Melhor que a UEMS. Uuuuuh. Eu queria falar nada, não acho. É um bom assunto pra gente discutir. É verdade. Exatamente. Dá pra resumir dizendo que é verdade. A UEMS é a melhor e maior. Nossa. E por que medicina? Com licença. É melhor que medicina. Campo Grande. Cinco no Enad e não precisa falar mais nada. Ah. Cinco no Enad. Cinco no Enad. Ah, eu vou ter que gabar então, né? Lembrando que você é minoria aqui, tá? Você é estadual. Não, eu vou ter que gabar. Tem três federais aqui. Não. Você é estadual, então... Odontologia na Unesca é a segunda do mundo, eu acho. Segundo mundo? Não, a segunda do Brasil e décima do mundo. Tá vendo, gente? Aqui só personalidades hoje. Mas vocês achavam que as brincadeirinhas estavam acabando? Não. Agora, gente, a gente vai fazer um quiz que vocês vão ter que responder um sobre o outro também. Aí fica difícil. Então, assim... É, a gente viu que ali... Tem uma... Ela já não sabia se é a idade do Rafael. Inclusive, eram umas perguntas que já caiu fora aqui. Mas vamos lá. Vamos ver. Primeira coisa. Qual é a comida favorita um do outro? Nossa. Comida favorita. Vou chutar. Vai. Vou chutar positivo. É... Acho que é parmegiana. Tem cara disso. Hum... Pode ser. Pode ser. Pode ser ou é? Não. Tem outras, mas eu gosto bastante. Ah... Gosto bastante. Ah, tá. Então tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus. Eu vou chutar também. Ah... Vou chutar. Vai. Favorita. Pizza. É meio que negativo isso aí. Sério? É um pouco negativo. Tudo bem. Tudo bem. É meio bem. Eu ia chutar um basicão também. Eu ia chutar um basicão. Tipo, arroz, feijão. Não. Pizza tá bom. Pizza tá bom. Mas, gente, vocês estão muito... Ah, tá bom. Tá bom. Não. Fazer o quê, né? Não, tá bom. Tá bom. Bom, quantas horas... É comida, comida... Toda comida pode ser uma favorita, né? Depende do dia. Bom, próxima pergunta é... É uma delícia. É uma banana, não. Quantas horas vocês costumavam dedicar por dia pra preparação pra entrada da universidade? Nossa, mano. Eu respondo dela. Eu respondo dela? Você responde da Lívia. A Lívia responde a sua. Ó, quando a gente estudava junto, eu lembro que ela mandava muita mensagem falando no grupo, né? Das meninas. Tô no mercado. Tô batendo perto. Então, eu diria que... Continua batendo perto. Pela manhã, eu diria que, sei lá, umas três. Sei lá, das oito às... É meio-dia. Às onze, meio-dia. É. Aí, à tarde, tinha o cursinho, tinha o beta. E aí, à noite, umas duas. Então, tirando o cursinho, umas cinco. Cinco. Cinco horas. Quatro horas e pouco. Alguma coisa assim. É, por aí. Cinco horas diárias de preparação, então... Fora o cursinho. Fora o cursinho. Mas, à noite, eu estudava bastante. Estudava, tipo, das sete até às onze. É, então... Eu ia bastante. Sei lá. Às sete, oito, então. É. Sete, oito horas. Sete, oito horas diárias. Ok. E o Rafinha? O Rafa? É, eu... Ah, ele acordava cedo. Aí, às vezes, eu ia bater perna. Realmente, não dava pra gente estudar junto. Mas, cedo, umas duas horas. Três horas também. E, depois, à noite... É, eu vou umas duas ou três horas da noite. Depois, o cursinho. Então, ao todo... Depende do dia. Ao todo, ele ia... Há umas cinco horas. Há umas sete, né? Pra ficar bonito. Sete? Sete horas diárias. Pessoal, receita do sucesso. Sete horas diárias aí. Fora o beta. Fora o beta. Mas, quando não tinha o beta, durante as férias, era o dia inteiro. Ah, é. Ah. Agora, você ainda bem que... Só com força e férias. Vamos lá. É. Bora, Marcos. Cara, seguinte. Qual foi aquele momento... É, pros dois, tá? Agora, assim, a pergunta é mais pessoal. Não precisa responder um do outro. Por enquanto. Por enquanto. Que vocês sentiram, assim... Eu vou passar. Eu sei que eu vou passar. Eu sei que em algum momento da vida de vocês, teve essa hora que você falou assim, olha, agora vai. Que momento foi esse? Vou responder. O meu momento foi no início do ano passado, 2021, quando eu estava naquela preparação para fazer o Enem no final de janeiro, nesse meio período agora. É. Fazer o Enem, o Nesp. E no dia 31, dia 31 para o dia 1, da virada do ano, uma amiga minha mandou um áudio, falando que, tipo, ela acordou e falou assim, esse ano vai ser o seu ano. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, ah, tudo bem, vai ser mais um ano. Só que aí, tipo, eu fazendo as provas, eu falei, não, esse ano tem que ser meu ano. Tem que ser, alguma hora tem que ser. E aí, foi, acho que, é no início do ano passado que eu tive esse estalo. Acreditar em si mesmo, é isso. Foi. Top. Chegou o cara comigo. Eu acho que foi ano passado também, em 2021, que eu entrei na UFMS. Eu acho que o momento que chegou, assim, que eu falei, cara, não é possível. Esse ano eu entro. Não tem como. Assim, não dá para relatar tudo. Mas eu comecei a ter um monte de problema. E aí, juntou a pandemia e um monte de coisa. Eu falei, não, não vou nem estudar muito, não, porque esse ano eu entro. Não é possível. Foi engraçado, porque eu tive problema em casa, tive problema com doença. Aí, juntou a pandemia, que, enfim, foi um problema para todo mundo, um problema geral. E juntou um monte de coisa na família e tal. Eu pensei, esse ano eu entro. Esse ano é meu. Não tem. Em algum lugar que eu for tentar, vai ser meu. Aí, no dia da UFMS, deu tudo certo. Eu não estava nervoso e, enfim, aconteceu. Mas foi uma sequência de problemas que aconteceu, né? 2020 e 2021. Que aí eu cheguei no momento e pensei, cara, não é possível. Eu não vou conseguir estudar meu cursinho. Não vai ter uma coisa boa. Não tem como, velho. E o Marcos me falou uma coisa no cursinho, uma vez, acho que foi, não, foi até no Don Bosco, não sei. Ele falou que, quando, é bonito, hein, vou filosofar. Ai, meu pai. Ai, meu pai. A noite é mais escura quando está amanhecendo, né? Não foi isso que você falou uma vez? Aí eu pensei, cara, não é possível. Porque está cheio de pitanga, cheio de problema. Vai acontecer, vai acontecer, não tem como. Cara, então, resumindo, para você que está aí assistindo, qual foi o momento? A força do ódio. A força do ódio. Positivo. Estava tudo assim, ó. Positivo. Beirando a merda. Estou a beira da loucura. Vem aí, mas me segura. Fora da sua vida, eu já vou. É isso aí. Essa é muito nova. Muito nova. Ó, então, presta atenção. A gente para e pensa, que está dando tudo errado, de acordo com o que Marcão disse em algum momento do além para o Rafa, quando está dando muito errado é porque alguma coisa vai dar certo. Tem que dar. Mas estuda até as coisas começarem a dar errado. Vai esperar ficar dando errado o resto da vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que dar errado. Que show. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. É claro que esse momento que vocês colocaram aqui é um dos momentos mais importantes. Tipo, do meu Deus, agora vai, é meu. Só que durante a caminhada, vocês precisaram fazer uma preparação, uma rotina de estudos. Dentro da rotina de estudos, a gente sabe que às vezes no começo é muito complicado. Porque você pega o primeiro simulado e aí o primeiro simulado está ali e você erra uma parcela das questões e fala, puta que pariu, deu ruim, né? E não falei palavrão, gente. Que horror, né? E aí, como é que vocês corrigiam esses erros? Porque para o nível de vocês hoje, tá? Onde vocês estão, para ter o compromisso que vocês têm com a universidade, com o curso de vocês, como é que vocês se corrigiram para aprender a estudar, sabe? Para que esse caminho de aprender a estudar levasse vocês à aprovação mesmo? Encarando os erros. Encarando eles. Não tendo medo. Mesmo errando bastante o simulado, mesmo indo muito mal e com a quantidade de acertos do simulado, sabendo que não ia passar, encarando. Acho que quando você foge dos problemas aí que nunca vão ser resolvidos. Eu acredito que principalmente pensando em simulado, em primeiro vestibular, esse tipo de coisa que a gente está começando. Eu acho que o mais importante, até para não ficar tanto tempo no cursinho quanto eu fiquei, tanto até para o pessoal que está começando, o pessoal que tem mais tempo de cursinho também, eu acho que essa questão de você rever o que você está fazendo de errado e prestar atenção naquilo e não no que você acertou, eu acho que isso daí é para corrigir erro e para ir melhorando, eu acho que é o principal. Não tem como você chegar em 100% daquilo que você foi bom, ficando em, sei lá, 20%, 30% daquilo que você errou. Você tem que melhorar aquilo que você errou, porque vestibular vai cobrar uma constância, não vai cobrar que você seja mil em matemática e dois em português. Então você tem que ser constante em tudo. Eu acho que simulado e primeiro vestibular é isso, você tem que ir corrigindo aquilo que você foi errando mais. Eu acredito que seja isso. Dicas de ouro, galera, dicas de ouro. Dicas de ouro, até porque uma galera acredita que eu sou bom em exatas, então eu só vou estudar exatas e eu não vou estudar aquilo que eu não sou bom, porque eu vou fugir dos meus erros. Isso é uma coisa que quando eu estava no cursinho, eu escutava e eu pensava, cara, isso não pode, assim, não podia falar porque eu também estava ali junto, então não tinha moral nenhuma. E hoje em dia também não, mas quando o pessoal fala, eu sou de exatas, então eu me garanto de exatas. Aí nas outras eu vou mal. Não tem fundamento isso, cara. Sei lá, não vale a pena. Não tem base, né? A gente sempre comenta isso lá no cursinho porque a galera vive de, ai, meu Deus, eu não entendo nada. Eu, literatura, marcam geografia e aí a galera não quer assistir, tipo, literatura por dizer que é de exatas. Sendo que era a matéria que eles deviam focar porque eles realmente não estão indo bem, sabe? Então é aquele negócio que ali foi muito pontual, assim, de fugir dos erros mesmo o tempo todo. É uma questão de você ter um pouco de mente aberta para entender que você erra, que você não precisa estar sempre naquela parte que você está acertando. Você precisa focar na parte que você está errando. E isso você precisa abrir um pouco a mente para, em verdade, eu erro também. Não sou só bom, eu erro. Então, tem que ter humildade, né? Se humilde, abrir o pé no chão. Até porque quando você acerta, você vê a questão, ah, acertei, ficou feliz e passou. Agora quando você erra e volta na questão, faz de novo e quando, sei lá, repete ela umas cinco, seis vezes, você vai lembrar dela por um bom tempo. E não vai esquecer mais, é verdade. Bom, agora a gente vai falar sobre outras coisinhas. Passar essa parte dos estudos, porque afinal de contas vocês estão na faculdade. E o maior desejo das pessoas que fazem cursinho é estar aí na faculdade. E eles querem saber como que é. Assim como a gente brincou no começo, se era pasta de dente ou colgate, né? Se é cada nove, cada dez dentistas e tal. Quando você fizer essa aula, fala pra gente, por favor. Como é que vocês recomendam pasta de dente? Porque tem que ter uma matéria dessa, né, gente? Tem um nome listado lá, o histórico dos que não recomendaram. Lívia, você sabe que você é um curso zoado hoje, né? O Donto, o Nesp, me perdoe. Mas assim, o Rafael vai ser só atestado de pirona. Vai ser assim também. Eu vou chegar lá no consultório, vou pedir um atestado com a Rafa. É, tipo, e aí, Rafa, preciso dar um atestado com o meu chefe Marcão. Pois é. Porque eu não vou hoje. Mas, Olivia, eu quero que você conte uma coisa. Você tá na Unesp. Tá na Unesp. Tá na melhor do estado de São Paulo. Chuspe, chupa, né? Ah, faz o quê, né? Cadê a Camila, né? Cadê a Camila? Chuspe não tem inter. Por que choras, Camila? E me conta uma coisa, assim. Qual foi a sensação na hora que você viu o seu nome na lista? Você falou assim, eu sou unespiana. Olha, eu não acredito até hoje. Vou ser bem sincera. Tem horas que eu acordo assim e falo, gente, estou na Unesp. Como assim? Porque eu era daquele tipo de pessoa que pegava o símbolo da Unesp e colocava nos cronogramas, meu cronograma de estudo, colocava o Unesp em tudo quanto é canto. E hoje eu vejo, tipo, os papéis que eu tenho na faculdade, tá lá o símbolo da Unesp. E eu fico sem acreditar. Ai, tô arrepiada. Mas, a minha... A minha falou, o cachorro dela chama a Unesp e foi. Olha, eu descobri que eu tinha passado a Unesce depois que eu tava dando banho na minha cachorrinha. Tá vendo? Tá tudo relacionado. É famoso mesmo. Por isso que a cachorra dela chama a unesp e foi. O que é foi? Faculdade de Odontologia e de Aracatuta. É isso aí. E eu tinha me preparado, eu ia gravar minha reação e tal, e não deu. Eu descobri pelo celular, abri o celular assim e vi o meu nome. Eu atualizei a página e vi o meu nome. Aí eu saí que nem uma doida ligando pra todo mundo. Meu Deus do céu. É muito legal ser professor nessa parte, porque como a gente também foi aprovada de federal, estadual, a gente fica rememorando as emoções que a gente passou no dia da nossa aprovação por meio da aprovação de vocês, assim. Então, tem o da Lívia, eu tava numa escola, eu tava trabalhando numa escola e eu tava no refeitório, assim, do restaurante. E aí eu comecei a chorar e as crianças estavam assim, teacher, por que choras? Porque eu tava muito emocionada com a aprovação dela, porque é assim, todos os alunos... Ah, vou chorar de novo, tô meio emocionada. Aí todos os alunos são muito merecedores e é muito legal quando eles têm essa vontade e eles entram mesmo, né? Bem como foi a do Rafa, porque a do Rafa, eu e o Marcos, a gente quase derrubou o cursinho. Foi. Né? Tipo, foi muito emocionante. Como foi pra você, Rafael? Cara, me fizeram sofrer de antecedência. Porque, assim, saiu a lista preliminar da UFMS, dia 23 de fevereiro, dia do aniversário da minha mãe, aliás. Aí a gente tava comemorando o aniversário da minha mãe e tal, aquele negócio. Aí três pessoas do cursinho me mandaram a lista extraoficial que tinha saído no grupo do Facebook. Aí eu pensei, será, meu Deus? Será que chegou? Será? Aí eu ouvi, eu tava numa posição até boa, né? Mas sempre fica naquele negócio. Se o pessoal pedir muito recurso na redação, pode ser que mude. Então, eu pensei, vou comemorar, mas timidamente. Vou ficar na minha. É um bom ser humilde. Não, e aí foi difícil, tipo, segurar a minha mãe dela, não mandar no grupo da família. E o resultado final saiu dia 5 de março. 5 de março. E aí eu fiquei, essas duas semanas, só na agonia, cara. Aí quando saiu, eu virei uma suateira no subaco, meu Deus do céu. Fiquei nervoso. Nossa, meu Deus, mas foi muito bom. E no dia 5 acabou que a emoção não foi tão grande igual a do dia 23. Eu não tava esperando. Eu tinha até conversado com o Marcos no dia anterior. Falei, Marquinhos, eu acho que eu fui bem, mas acho que eu não fui tão bem. Tem uma vaga aí no Beda pra mim? Aí, logo depois, as meninas mandaram a foto lá do resultado. E aí eu fui comemorar, comemorar com a turma. Aí não dá, né? Aí, gente, o Rafael retomou a vida social dele, porque ele não tinha redes sociais pra que o pessoal da medicina o encontrasse. Então, ele reativou o Facebook, criou um Instagram. E agora ele vive com o quê? Publis. Agora ele é famoso. A Mimos, porque agora ele é famoso. Ai, gente, que maravilhoso. É muito bom. O dia que eu passei, o Marquinhos tava de Covid. Tava com Covid. Tava. Tava visitado, jogado. Sacanagem. Tava no telefone com ele. Ah, parabéns. Que foi bem. Chegou a hora. Ai, que show. Gente, agora. Já faz aí alguns semestres, né? Vocês estão no segundo semestre já? Você tá terminando o primeiro semestre? E você tá terminando o segundo. Quero saber qual foi o primeiro mico que vocês pagaram na faculdade. Ah, esse vai ser bom. Eu quero saber, assim, o primeiro mico que eu paguei na faculdade. A Lívia, ela deve ter tirado um na primeira semana, assim. Não, por incrível que pareça... Eu fui ao banheiro com a câmera aberta, porque a Lívia tá no EAB. Não sei. Diferente do cursinho, né? Na faculdade eu coloquei o adesivinho. Eu falei, não, esse mico eu não vou pagar. Acho que não foi nem mico, mas foi uma coisa bem que inusitada, assim. Minha avó tava em casa. Acho que eu tava uma semana na faculdade. Minha avó tava em casa e no meu quarto. E aí ela espirrou, assim, no fundo. E eu tava com o microfone aberto. Meu professor de histologia... Aí eu achei que ele não tivesse escutado, né? Aí na hora que eu fechei o microfone, ele falou assim... Alguém espirrou, tipo... Alguém tá espirrando aí? Eu falei, é, professor, minha avó que tá aqui no meu quarto. E espirrou sem querer não. Ele espirrou e tal. Aí ele, sua avó tá no seu quarto? Eu falei, é, professor, minha avó. Sua avó tá no seu quarto? Tipo... Por que que sua avó tá no seu quarto? É, por que que sua avó tá no seu quarto? Aí eu falei, não, professor, tudo bem. E a gente passada inteira começou a rir e mal conheci, me conheci. Tá de leve, então, ainda? Tá tranquilo. O presencial tá aí pra humilhar. É, exatamente. Porque é bom entrar, difícil é sair. E sair sem humilhação é quase um mito. Sair sem mexer, né? Sair sem mexer é mais difícil. E o senhor? E o senhor? Cara, eu tava tentando buscar aqui na memória algum mico, assim. E eu acho que depois que passou, que eu pensei... No presencial até que não. Foi de boa, foi tranquilo, controlado. Mas até eu tô com vergonha de contar isso. Porque eu não sei se repararam. Assim, o pessoal que assistiu o vídeo, eu não sei se eles repararam. Eu faço parte da liga de histologia da UFMS, da UFMS aqui. E a mesma professora que é coordenadora da liga, ela é professora de histologia, embriologia e citologia. E o nome da liga é LAEC. É L-A-H-E-C. Aí, pro processo seletivo, você tem que fazer um vídeo e um projeto de extensão. Eu fiz o projeto e tal. E na hora que eu fui gravar o vídeo, e o nome da liga é Liga Acadêmica de Histologia e Embriologia Clínica. Eu fui no vídeo, bonitão lá, minha vontade de participar da LAEC, Liga Acadêmica de Histologia e Citologia. E aí eu pensei, depois que eu assisti o vídeo, que eu já tinha sido aprovado, eu pensei, cara, eu falei besteira. Porque não é citologia, é embriologia clínica. Só que eu confundi, porque a professora é coordenadora. Mas fora isso, eu acho que não entendo tanta coisa. Pessoal, rola uma desclassificação, assim, posterior. Atenção, atenção. Professora. Você assistiu mesmo os vídeos, professor? Não, mas eu te amo, hein, professor. Como assim? Tem uma liga? Você tem certeza? É liga, tipo, liga da justiça? Como é que é esse negócio aí? Os caras da medicina, mano... Não, mas tem, não é, não tem? Tem. Tem liga? Tem liga. Mas o que vocês fazem lá? Vocês batem? Estuda. O que é isso? É, meio que... Você vai pensar que é uma liga de festa, não, não, não. É estudo. Talvez a foa seja. Ah, não é isso. Brincadeira. Mas a liga é basicamente isso que a Liga disse. Você faz projeto de extensão, projeto de pesquisa, projeto de ensino. E a partir da liga, por exemplo, no projeto de ensino, você faz monitoria com as turmas que estão vindo. Então, a liga de histologia. Ela vai fazer monitoria de histologia. Por exemplo, a minha é turma 7. Eu vou ter que fazer monitoria com o pessoal da turma 8, que entra agora, em março. E aí a gente faz esses projetos de ensino, faz projetos de extensão, que é criar algum projeto que vai causar algum impacto, que vai solucionar algum problema, alguma coisa assim. No Instagram da Liga tem um projeto que é um projeto de extensão, que é bem interessante, que o pessoal cria flashcards para explicar a histologia de uma maneira bem descontraída. Tem um projeto que tem a Mods Meninas. Tem a Mods Menina? Não sei se é. Acho que é isso. Que ligante, mas importante. Eu nem lembro o nome. Mas é, tem a Mods, tem a Mods, alguma coisa assim. E o pessoal acumula absorvente e distribui para quem tem. Então a Liga faz esse tipo de projeto. Ação social. Vocês conseguem, então, fazer aquela relação universidade e extensão para a comunidade. Legal, bacana. Na Liga facilita isso. Aí tem Liga de histologia, que é que eu faço parte. Tem de anatomia, tem de cardiologia. Então tem Liga de tudo, tem de coisa. Show de bola. Gostei, gostei. Gente, e agora? E a família de vocês durante todo esse processo? Antes, quando vocês estavam estudando, agora que vocês estão na faculdade, a Liga vai até tomar um copo d'água, porque agora que as Cessnas Open Bar vão voltar, o pau vai torar. Como é que a família de vocês fez essa... Como lidou, assim, com vocês? Na parte... Tanto antes da faculdade, quanto agora. E aí? Suporte foram contra o curso? Apoiaram vocês em tudo? Cara, falando de família, pai, mãe, irmão, essas coisas que moram perto de mim, eu tive total apoio deles desde quando eu comecei o cursinho, depois que eu passei. Eles só falam, toma cuidado, não sei o quê, e tal. Mas faz parte. Mas eu tenho total apoio deles e acho que a melhor coisa que eu posso falar da UFMS é que eu estou perto de casa, eu estou perto da minha família. Então, isso aí é a melhor coisa que tem. Então, acho que eu posso dizer que eu tenho total apoio só nessa parte de cuidado, toma cuidado, então. Mas é isso. E você falou a família, assim, de dentro de casa. Por quê? O pessoal de fora, que era, assim, a família externa, eu gosto da treta. É diferente, né? Ela gosta da treta. A gente é igual a Big Brother, a gente quer ver o outro. A galera de fora não apoiava você ter feito o tempo de cursinho. Quantos anos de cursinho você fez ao todo? Ao todo, deram quatro anos. Foram quatro anos. E deu, né? Deu quatro anos. E, realmente, tinha um pessoal que... Chupa, pessoal! Chupa, pessoal! É interessante, porque enquanto você não passa, ficou... Também não estou falando o que é ruim ou o que não é ruim. Eu só não fui por conta da prova que a gente tem que fazer de retorno com a Revalida. Mas o pessoal fala, vai para o Paraguai, vai para a Argentina, vai para a Bolívia e tal. Mas eu estou falando, não estou dizendo que é ruim ou que não seja ruim. Só estou dizendo que eu não fui por conta da Revalida. Pensava, vou ter que fazer uma prova de novo, já estou aqui, faço aqui. Mas tinha um pessoal que falava, não vai tomar jeito na vida, não. Quatro anos já, não sei o quê e tal. Mas faz parte, faz parte, só ter paciência e esperar. É um santo, né? Tranquilo, eu ia até matar todo mundo. Lívia, e você, como é que foi essa relação aí, familiar? Minha família também sempre apoiou meus pais, eu sou filha única, então só nós três. E minha cachorrinha, lembrou-no dela. Minha mãe brinca comigo. eles apoiavam assim, claro que minha mãe mais falava, ah, estou tentando te mandar embora, você não vai, já no terceiro ano, exatamente, estou te mandando embora de casa. Mas apoiava. Eu nunca quis odonto desde o início, né? Ah, é? Sim. Você queria o quê? Você queria o quê? Daí, é uma longa história. Eu e a gente conheceu você com a alívia odonto, vou tirar cáris, é isso. É, mas antes disso teve a alívia. Vou tirar cáris? Vai, mano, vou tirar cáris. O que o dentista faz? Tira cáris, tira dente, põe dente. Faz harmonização facial. Harmonização facial. 70 mil, 70 mil. Põe motóx. Motóx. Ah, verdade, eu esqueci da harmonização. Clareamento. Isso, tá vendo? E vocês acharam que era um em cada... Não, mas se forma cirurgião dentista. Achei que estava fazendo o seu pé. Então, a alívia já quis arquitetura, enfermagem, já pensou, né? Quando eu comecei no Beta, comecei no Beta, eu tinha passado em administração aqui, ia começar, mas ia ser uma loucura. se tinha passado. Se tinha passado em geografia... Não, era a administração. Era a administração? ADM, passou na ADM. A administração. Aqui da UFMS, eu ia fazer o cursinho e a faculdade. Ah, eu sim. que o meu pai fez a minha cabeça e me convenceu. Quer dizer, eu mesma vi que não ia dar conta. E minha família de fora não opinava, né? Porque eles não moram aqui. Então, me viam, ficavam com dó da situação. Falavam, nossa, coitada, estudando, não passa logo. Aí a gente nota uma diferença, né? Eu também não tenho parente aqui tirando meu pai, minha mãe, meu irmão e cunhado e meu sobrinho. Então, tem essa diferença aí porque família mais perto que eu tenho é 500 quilômetros daqui, mas não tinha essa de ai, coitado. Eles opinavam de qualquer jeito. Era um outro. Que ódio. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que chegou pra nós aqui pelo WhatsApp, sabe? Que nós estamos ao vivo, só que não. Algumas pessoas que estão querendo entrar na faculdade tem um mito da faculdade e eles querem saber se isso é verdade ou não. Faculdade no Brasil é American Pie? Aí a Lívia vai falar o que é isso? Nunca vi. Eu não. Até porque eu tô tranquila. Não. É que tá no EAD. Então já sabemos, né? O Rafael já comprou. A minha foi parecida. Quê? Não, mas é... Um dia, gente, vai ser a Daniela ali, ó. Nossa, se fizer um de frente com o Daniela, ele não dá. Porque é muito bacana. Acaba o programa. Não é até só reunião no Meet? Não tem muito. Não, mas assim, o pessoal tem mais liberdade, né? Eles moram longe de casa, eles são autônomos, então, eles são independentes, então eles têm a liberdade de fazer o que eles bem quiserem e tal. Não sei se eu posso dizer que chega a ser um American Python assim, porque eu não fui ir a uma festa, confesso. Teve algo, tiveram algumas. Já que tem festa da média? Da média ainda não, mas Rafa, a próxima... A teacher te leva. A teacher te leva. Vem comigo. Eu não fui nem no Integra, que é a festa de apadrinhamento. e eu pedi desculpa pra minha madrinha e não deu pra eu ir, mas é uma festa pequena e tal, só com o pessoal das turmas ali e o pessoal tem liberdade, né? Tá tentando limpar a barra dele, gente. A barra dele tá suja, não é PMF. Desculpa, T7. É isso. Não foi, não. Não, mas acho... O evento mais importante. Agora é muito complicado por conta do momento pandêmico. Tem gente que ainda não se sente à vontade. Acho que, como você falou, que mora com seus pais, se eu morasse com os meus pais, acho que eu também não iria não. A festa do Integra, por exemplo, é uma festa fechada, uma festa pequena, só com o pessoal que mora junto, ou mora no Cambuí ou mora no Dom. Então, é o pessoal que tá sempre junto ali. Até que essa questão foi mais tranquila. Mas eu não fui porque tinha prova. Tinha prova na terça-feira, prova de fisiologia. Ah, e prioridade. Esse é presencial. Ah, tá certo. Não vou não, vou ficar na paz. Primeira prova da faculdade, a gente nunca esquece, né? Mas é... É legal. Neurofisiologia é top, hein? Sr. Marcelo, te amo, Sr. Depois a gente vai pedir o nome dos professores que são gente boa. Tem o povo que é gente boa, tem as pessoas que são gente boa. Eu não sei como funcionam nos outros cursos, mas na medicina por ser integral, a gente tem muito contato. Então, a gente tá sempre bem próximo ali quando vai fazer algum projeto, esse tipo de coisa. Então, o pessoal é sempre muito gente boa. Aquela questão que o povo fala, ah, professor universitário é tudo chato. não presta pra nada. Eu não posso falar que é verdade, cara, porque meus professores não podem se reclamar de nenhum deles. É tempo ao tempo. Calma. É, eu não posso ser de homens, mas tudo bem. Defende a sua classe, homem. Defende a sua classe. Eu tô valorizando aqui, pô. Tô valorizando aqui, pô. Tô e professor aqui, pô. Ele só tem. Não. Tá certo. Vamos lá. Lívia. Tá. Seguinte, amiga. A gente sabe, assim, que você vai fazer, tá fazendo, odonto lá na Unesp. Você não teve aula presencial? Não, infelizmente. Mas e aí? Essa aula, como é que vocês fazem na aula? Porque a aula presencial ainda você não tem que ir lá arrancar o dente de uma criança, não sei, né? Pois é, ver um crânio. Dos seus próprios alunos, pegar um crânio. Ver um dente, um incisivo. Você já comprou um crânio? Já tirou de alguém da sua família? Eu tô quase arrancando os dentes do povo de casa pra eu conseguir ver. Como tá a parte prática, então? Ela não tá, né, Dani? Ela não tá. Não tá. Ela fica vendo aqueles vídeos em casa, sabe? Não, o pior de tudo é meu problema. Olha, é aula de anatomia que o professor coloca o crânio assim, filma e fica... Anatomia à distância. E não, e filma o crânio das 18h até as 23h. Só isso. Isso do dirigido. Essa é a aula pra... A pandemia tá quebrando as pernas mesmo, né, do dentista. É, infelizmente, essa é a aula prática que eu tenho. Não tem muito o que dizer. Não curtiu a faculdade ainda. Pobre. Dê tempo ao tempo. Ela tem anos aí pela frente. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar certo ou não. Mas, enfim... Triste, né? Triste, eu sei, gente. É triste. É complicado. É claro que as interações entre os alunos, mesmo a distância, não para. Ah, não. Não, isso aí é... Positivo. Isso aí tem que ter, né? Isso não para. Mesmo o Rafael que tá de férias agora tem certeza que o grupo da sala não tem um dia que não tem uma mensagem lá. Então. Calma que eu não terminei a pergunta. Calma que eu não terminei a pergunta. Calma lá. Eu tô sentindo a pergúria suspir aqui, ó. Essa interação. O Rafael já tava com a camisa. Gente, todo... Ó, eu e a Dani um dia nós fomos veteranos, entendeu? O João Vitor não tá aqui, mas o João Vitor é a pessoa que ficava procurando os bichos na rede social. Ai, eu também fazia. Que feio. Lívia, ontem saiu o Nespa. Saiu. Eu não procurei porque eu tinha que estudar. Você não procurou os seus bichos ainda? Não. Mas o pessoal da minha sala procurou. Já procurou? Mas eu recepcionei. Aí saiu aquela lista assim, ai, olha, esse aqui é interessante. E aí, chuva de solicitação no Instagram, né? Não, a gente já deixou já o arroba lá pra eles seguirem. Agora eu entendi. Por que o Rafael tá... Vocês sabem de quem passou? Vocês não sabem de quem passou? Ah, é por isso. É por isso. Não, não tem nada disso, não. Não, né? Tá doido? Não, pra quê, né? Não, mas é... O pessoal interage bem. Interage bem. O pessoal mora com quase todo mundo junto, né? Então, eles interagem muito bem, aliás. E... É um mundo novo. É um mundo diferente. É de uma subdimensão da UFMS. Ele não quer comprometer os... Ele não quer comprometer os lances, galera. Olha esse jogador, meu pai. Não, ok. Não tem... Assim... O que eu posso dizer? É... Eu não sei o que eu posso dizer. Mas o pessoal é bem animado. É bem caloroso, assim. Acho que o pessoal tá fazendo uma recepção muito boa pra turma 8. E a comissão de integração, aliás, a comissão de integração tá chegando. E... Tem que fazer... Vender o peixe, né? E... É, é. Eu acho que é isso que dá pra falar. Tem que dar de transformar as pessoas. É isso. Não, mas realmente, é muito bom. E... Não sei. Eu sou você... Por exemplo, a gente tem que usar toquinha, né? Aqui na UFMS a gente tem que usar toquinha. Eu não tô usando porque eu tô desrespeitando. Deveria estar usando. Ah, eu tinha que estar filmando com a toquinha. É, então. Eu não... A gente não teve a festa de libertação ainda e tal. Mas é... O pessoal é bem unido. E... Como eles moram quase todo mundo junto, então tem veterano na turma 4, na turma 3, que mora no mesmo condomínio, no mesmo residencial, com o pessoal da turma 7, que vai morar com o pessoal da turma 8. Então fica todo mundo meio junto ali. Muitas vezes até acho que o pessoal dos outros cursos acha que o pessoal da medicina é mentira. O pessoal só fica entre eles. Mas é porque a gente começa a ter aula 7 horas. Aí tem dia, dependendo do professor, que aula vai até 9. Então fica todo mundo junto. Então não tem tanto esse... É muito pra fugir também. É, não tem muito pra fugir. Você fica com a maior pessoa ali o dia inteiro. É foda. É um nicho fechado, gente. É um filme mesmo. É isso. Ninguém se é possível. É uma seita. É verdade. O pessoal é sempre muito bem receptivo com o pessoal com os outros personagens. De outros cursos. Menos da UEMS. Não, mentira. Sempre foi uma escolhida pelo pessoal da UEMS. E o FGD, o FMS, o FADEC, o FADEC. O seu campo é só o Donto? Só o Donto. Só o Donto? Só o Donto. Você sabe que lá só tem rico, né, cara? 100% o Donto. Só tem rico, velho. É nada. Rico de rico dinheiro. Rico, rico. A gente foi fazer um projeto, né? Lá em Aracetouba, isso. Só o Dente. Sim. O professor dela, antigo, bem antigo. A gente foi fazer um projeto meio que junto. Foi o FMS. Começou um projeto que, enfim, acho que não foi pra frente. Não foi pra frente, infelizmente. O professor falou que lá só tem rico. O professor chega e se pode falar. Por isso que a Lívia tá lá. Mas os professores são, né? Porque o universitário é... O universitário tem dinheiro pra nada, né, amiga? Meu Deus. É contadinho, assim, ó. O dinheiro que a mãe vai mandar é o que você vai dividir no mês. Ah, é isso. Por isso eu amei repúblicas, né? Porque, vamos, gente, eu só falo assim, mas não quero voltar a repetir. Chega. Eu vou chegar. É muito engraçado isso, você estava falando, estou lembrando, não vou falar o nome do mercado, que fica ruim, mas não está pagando nada, não vai aparecer. É, então. Não vai, não tem patrocínio. Não, mas nesse caso, seria prejudicial pro mercado. Ah. Ah, entendi. No grupo dos colegas lá, dos meninos, eles moram juntos, mora todo mundo lá no Cambuí, e aí um mandou mensagem no grupo esse dia atrás, ou, se você for no mercado, você compra pra mim um frango, não sei o quê, fruta e um pão de forma. Mas, como é mercado, mas se você for lá no mercado X, você olha a data de validade, porque lá tudo é... Toda... Ah, eu não sei. Então é isso, olha gente, fazer medicina aqui em Tres Magoas, é isso, você estudar numa boa faculdade, ter uma interação calorosa. Calorosa. Porque o Rafael escolhe muito bem os sinônimos que ele usa, e comprar pão. E comprar pão. Mas cuidado com a data de validade. Exatamente. E escove os dentes depois. Escovem os dentes. E passa Listerine. E Listerine, recomendado por Lívia. Mas antes do dental. Não está pagando, não está pagando. Arroba Listerine. Me patrocina. Gente. A Dani vai fechar aqui, porque é ela que manda aqui. Vou acabar com isso agora. Vai acabar. Gente, primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês, foi muito legal, eu estava com saudade de falar com vocês, apesar da Lívia ter ido já essa semana. Obrigada. E aí, eu queria muito mesmo dizer que a gente se sente orgulhoso por estar representado, de ter passado um pouquinho, deixado um pouquinho da gente nessa caminhada aí, que vocês vão continuar brilhando, porque vocês são o próprio sinônimo de sucesso, né? E o sucesso de vocês diz muito sobre aonde a gente quer chegar. A gente quer ocupar todos os lugares aí, conseguindo levar a gente para frente, tanto em Três Lagoas, quanto em Aracatuba, quanto em todos os lugares aí. Sucesso. Ai, já ficou muito louco. Muito obrigada. Mas é isso, gente. Sucesso. Obrigada por ter aceito o convite em plenas férias, né, Rafael e a Lívia. Positivo. A Lívia. Positivo. Nem tanto. Obrigada em prova hoje. Até 7 de março. Até dia 7 de março. Nossa. Quatro meses de férias. Meu Deus. Que vidão, né? O nascibiano chora. Depois é só pra falar. Depois é dá 7 às 10. Dá 7 às 10. E eu queria também agradecer todo mundo que está assistindo os podcasts anteriores, tá? Então, sucesso. O podcast do Marcos, que foi semana passada, foi um pitelzinho. Muito obrigada a todo mundo que comentou. O carinho que vem sendo compartilhado nas redes sociais, tá bom? E é isso aí. Fiquem com a gente. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau.